E aí, quando eu vi que a editora tinha colocado como destaque na quarta capa aqueles versos, eu achei o negócio muito curioso, porque eu não esperava, e nunca conversei, aliás, com o Eduardo Lacerda sobre isso, mas os versos escolhidos como destaque na quarta capa do livro são exatamente os versos que, depois de terem sido feitos, eu fui modificando, claro, como sempre, mas são os versos que originaram o poema Manacá e, de algum modo, o próprio livro Manacá. E é como ele me disse assim, vem cá, você me fala de um livro Manacá, que parte de um poema Manacá e depois quer colocar esse negócio ali para o final, não sei o que, olha aqui, toma de volta a sua dor e vai vivenciar isso. E aí é muito interessante, porque é como se realmente aquilo tivesse realmente se transformado e... Enfim, e coisas que foram vivenciadas se tornaram um poema, um distanciamento, devido ao distanciamento depois e tal, a ponto da própria editora escolher aquilo como versos a serem destacados. E eu achei isso muito curioso, muito interessante. Eu gostei muito.